Eu sou movido a gasolina de Tivado, eu sou Sou um louco forasteiro a procura do amor Bom galera, projetinho Hatch Rod V8, hoje teve um descanso em, hoje não deu tempo de mexer nada pra ir nele, tá bom? Então, ontem eu lancei um vídeo falando sobre o ponto, tá? Deixa eu até acender a luz aqui galera, que tá escuro Falando sobre o ponto do motor Vortec 4.3 galera Tá, expliquei certinho como que coloca esse motor no ponto, tá? Só que algumas pessoas vieram falar que não, a ordem de inição não é aquele motor, sim é aquela ordem de inição Vou tá explicando porque que as pessoas confundem galera Muita gente conservadora, a parte de injeção Original, a pessoa vê a numeração em cima da tampa ali e acha que é aquela ordem de ignição Mas não, não é galera É realmente complicado né Espero que todos tenham entendido né, esse motor pra colocar ele no ponto Você tem que colocar ele em PMS Depois você volta ele em 20 graus, encaixa o distribuidor A partir do que tá mostrando ali né, do primeiro pino que tá mostrando galera É o primeiro cabo do primeiro cilindro galera, é o cabo do primeiro cilindro, tá? E depois sentido horário, cilindro 6, 5, 4, 3, 2, tá? Esse motor é um motor semissequencial, tá? A ordem desse motor de ignição é 1, 6, tá? Vou colocar aqui até pra vocês É 1, 6, 5, 4, 3, 2, tá? Repetindo, 1, 6, 5, 4, 3, 2 Ele é semissequencial, por que semissequencial? Ele embaralha só do primeiro pro sexto cilindro Depois ele vem em sequência a ordem de ignição desse motor galera Então pra quem não assistiu, volta o vídeo de ontem, tá? Tem explicando sobre o ponto da ignição Vou colocar o telcard aqui em cima É... do ponto de ignição, tá galera? E vou tá explicando porque que a galera confunde aí Sobre o distribuidor original, tá? Inclusive, pra colocar o distribuidor original A parte de ponto, tá? Do motor é a mesma coisa A única coisa que muda Da vez de você olhar pra que lado que tá apontando o rotor Galera Você vai colocar no distribuidor original, tá? Vai colocar apontando o rotor Pro cilindro 6 Eu vou tá explicando o porquê, tá bom galera? Então eu vou aqui no computador Pra mostrar algumas coisas pra vocês Tá? O vídeo hoje vai ser um pouco rápido Só essa explicativa só Ó... Vou tocar a tabelinha aqui galera Ó... Tabelinha de pontos De pontos De ordem de ignição desse motor aqui, ó Motor 4.3, tá bom? Chevrolet 4.3 No caso 2, 3, 1, 3, 800 e 4.3 A ordem de ignição 1, 6, 5, 4, 3, 2 Tá bom galera? Então essa é a ordem de ignição Muita gente acaba confundindo E agora eu vou tá mostrando, ó... A tampa original Porque muita gente confunde Muita gente confunde E vê aqui saindo, né? No caso aqui, ó... 2, 4, 6, 3, 1, 5 Muita gente acha que Essa é a ordem de ignição galera Mas não Por quê? Lembra que eu falei Que na tampa original Do distribuidor Você coloca o motor no ponto E coloca o rotor Apontado pro cilindro 6 Tá? O cilindro 6 no caso Ele é esse daqui, ó... Tá? No caso nessa reta aqui Tá? No caso o cabo Saiu desse daqui Mas ele é apontado nessa reta Aqui o rotor A de onde sai o cabo Do primeiro cilindro galera, ó... Tá vendo aqui? Vem o primeiro cilindro Ele passa por cima da tampa E vem aqui do outro lado galera Então é uma tampa Entrelaçada, tá bom? Então se você for contar certinho Ó... Cilindro 1 Sai aqui, tá vendo? Cilindro 1 sai aqui Aí os demais São a mesma correspondência Da ordem de ignição Só que porém São entrelaçados Porque sai tipo O cilindro sai um daqui No caso o cilindro 2 Sai daqui Aí já pega o cilindro 3 Ele sai praticamente Da reta dele aqui Aí o cilindro 4 Ele já sai daqui Ele corre E vai lá perto do 1 Tá vendo? Então ele... O que acontece? Ele passa A corrente por cima da tampa Galera Ele tem um condutor Por cima da tampa Por isso que muita gente confunde, tá? Se for montar Esse motor Vortec Com o distribuidor original Você vai colocar o motor no ponto Como eu expliquei no vídeo passado Vai colocar O distribuidor com o rotor Galera Apontando Tá? Vai colocar o... O rotor Apontando Pro cilindro 6, tá? Com o distribuidor original Com o distribuidor Vortec Você vai colocar o distribuidor Vortec Vai ver pra qual pino Que o rotor tá apontando Aqui ele vai ser pro primeiro cilindro O próximo pino Pro sexto E os demais, galera Então muita gente acaba Confundindo, tá? Voltando ali Pra explicar mais um negocinho pra vocês Acaba confundindo, galera Tá? Acaba confundindo Porque, ó No caso aqui, ó Cilindro 1 Tá? Sai daqui Aí o próximo pino aqui Já é o cilindro 6 Então, ó Ordem de inição Ó Cilindro 1 No caso, o pino 1 Sai... No caso, ele vem aqui Mas ele sai daqui, ó 1 O próximo é o 6 Tá? O próximo aqui é o 5 Ele sai lá do outro lado Ele corre por cima da tampa Então, ó 5 O próximo é o 4 Ele vem aqui Ele passa próximo ao... A coleta de ignição, né? Que é o que vem da bobina Ele passa aqui beirando E corre pro outro lado da tampa Tá? Tá vendo? Aí o próximo já é o cilindro 3 E o próximo é o cilindro 2 Tá bom? Então, se você for olhar certinho Pro pinagem aqui Ele dá a ordem de inição 1, 6, 5, 4, 3, 2 Só que muita gente Acaba confundindo, galera Acaba confundindo aí E acaba se enrolando E essa tampa de cilindro Ela tem um problema do quê? No caso, do quarto cilindro Pro coletor No caso, o pino que entra Pro carvãozinho aqui Ele costuma dar A trinca interna E começa a se vazar A centelha de um pro outro, galera Onde que essa tampa Começa a falhar Ali, dá problema Nesses motores Muitas vezes vem nova Com esse defeito, galera Então, sim A ordem de inição, galera Desse motor É essa ordem aqui 1, 6, 5, 4, 3, 2 Tá bom? Voltando ali Mais uma vez Explicando pra vocês, né? Não custa explicar mais uma vez Eu fiz esse vídeo Explicando certinho Ontem, tá? Se quiser, volta O vídeo de ontem Então, lembrando Você vai rodar O motor sentido Horário, tá? Vai colocar Vou rodar esse motor Sentido horário Vai passar o primeiro piquinho Vai deixar no segundo piquinho O segundo piquinho é o quê? É o PMS, galera Vai ver se a válvula Do primeiro cilindro Tá solta Que vai indicar Que o primeiro cilindro Tá em fase de compreensão Feito isso Você volta o motor sentido Do anti-horário Nesse outro piquinho aqui Que é 20 graus, tá? Feito isso Você vem E encaixa o distribuidor Rei Ou do Opala Que você usa Ou de empilhadeira Vai ver pra qual pino Tá apontando, tá? Estando apontando Com um suposto cilindro Pode ser esse Uma suposição Esse meu tá apontando Pra esse daqui Tá? Então esse daqui É o cilindro do Primeiro O cabo do primeiro cilindro Tá? Se eu tiver apontando pra aqui Esse daqui vai ser Do primeiro cilindro E os demais Sentido horário Aqui que é sentido horário Galera Olha o relógio de ponteiro E olha pra aquele lado Que ele tá rodando Sentido horário É o sentido de contagem Então, ó Uma suposição Tá saindo o cabo Desculpem galera Acabaram me ligando aqui É... Voltando o raciocínio, né? Montou o distribuidor O rotor tá apontando Pra um certo pino Uma suposição Tá apontando pra esse pino Esse pino vai ser o cilindro O cabo que vai pro primeiro cilindro Tá? Primeiro cilindro lá O próximo sentido horário O sentido da rotação Do relógio Vai ser pro cilindro 6 O próximo Vai pro cilindro 5 O próximo Pro cilindro 4 O próximo Pro cilindro 3 E o próximo Pro cilindro 2 Galera Então Funciona dessa forma Aí a parte de contagem Tá? A ordem de inscrição Esse motor é super fácil Só que a gente As pessoas Acabam confundindo Devido A tampa de distribuidor original Que eu já expliquei pra vocês Que é uma tampa Entrelaçada Que que é uma entrelaçada? Voltando Mais uma vez Vou afundar o chão De andar aqui Galera Uma tampa Entrelaçada Galera É o que? Nada mais Nada menos Que Uma tampa Que sai o pino De um lado E ela corre Pro outro lado Galera É feito dessa forma Por quê? Porque sai os cabos Demais De um lado Do motor Pra cá E o outro Pra cá De sistema Pra organização De fios Tá bom? Original É sistema Projeto deles Então é feito Dessa forma Mas se for pela contagem Como eu mostrei pra vocês É a mesma ordem de ignição A única coisa que muda É a forma que faz Que ele sai de um lado E corre pro outro Galera Se tiver um pouco mais de dúvida Volta no vídeo anterior Que eu explico certinho Como que é a forma De montagem Como que é a forma Que é feita A sincronização do motor Pra colocar no ponto Galera É super fácil Tá bom? Aí Espero que tenha entendido Amanhã Já vou mexer mais No V8 Tem esse motor Que vai mexer também Galera O motor Deu uma pausa nele Devido ao tempo Mas vou voltar a mexer nele Agora vou dar uma atenção A esse projeto Tá bom galera? Logo logo Até em cima do chassi ali Amanhã eu acho Que eu já puxo o chassi Pra cá Pra me colocar Pela primeira vez A carroceira em cima Pra me cortar já Algumas coisas E depois eu já volto mexendo Já lavei ele também Tá limpinho né? E agora Só dar aquela atenção Mais Detalhada a ele né? Galera Espero que tenha entendido O vídeo rápido Só explicando Esclarecendo Que mesmo você explicando Certinho Sempre alguém tem uma dúvida Tá bom? Então independente Da tampa de ignição Que você tem Se for construir o original Você vai seguir ali A Pra colocar os cabos Vai seguir as numerações Em cima Tá? Agora se for o distribuidor rei E tal Você tem que seguir a ordem de ignição Pra montar ali Porque ele não mostra Qual o auxilínio que é qual ali Mas independente A ordem de ignição é a mesma A única coisa que muda A única coisa que muda Que a tampa original É entrelaçada Tá bom? Que passa o condutor De um lado Pra outro Da tampa Tá? Acabando confundindo A cabeça das pessoas É super fácil de montar Tem um vídeo especial Que eu lancei ontem Sobre isso Tá? Volta aí Já deixei o card No começo Do vídeo Aqui em cima Tá? Foi lançado ontem Explicando certinho Então se tiver essa dúvida Galera Bora lá assistir Presta atenção Uma, assiste duas Três vezes Que eu explico certinho Como coloca na ordem de ignição E como que é a forma De montar os cabos Certinho ali Tá bom? E espero que todos Tentem disso Se tiver alguma dúvida Deixa aqui embaixo Que eu vou estar respondendo Em vídeo Tá bom galera? Tamo junto Não esquece de deixar aquele super like Comenta, compartilha E o mais importante Se inscreve e ativa o sininho Tamo junto Seja membro por 2,99